Bom dia, alunos e professores do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa e a última da semana, porque sextou, hein? Nossa aula de hoje, opinião e persuasão. Bom, tema da nossa aula na tela, por favor, editorial e progressão temática e as habilidades identificar mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas, catáforas, uso de organizadores textuais, de coesivos, etc. E utilizar em textos de diversos gêneros mecanismos de progressão temática. Eu sou a professora Daniela e vou moderar a aula da professora Andréa. Bom dia, Andréa. Bom dia, Dani. Bom dia, oitavo ano, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Vamos lá? Retomar o gênero textual, editorial e suas características, identificar e reconhecer a progressão temática no editorial e compreender o objetivo persuasivo do editorial, função social desse gênero, certo? Vamos lá. Acolhida agora. Vocês terão uns minutinhos para pensar aí, ó. Você costuma ler jornais e revistas? A dois. Ao ler jornais e revistas, você se interessa pela leitura do editorial? Vamos lá. Dois minutinhos para vocês no chat. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, Dani, respostas? Então, vamos lá. Temos aluna Larissa Proeliana, ela colocou um sim para um e na dois ela colocou de vez em quando. Deixa eu arrumar o cabelo aqui que tá voando, olha, Andréa. Aí temos aqui a Gleice colocou não, provavelmente é para um, para o Érica, sim, aluna Érica também, Fonseca ou é a Pro, não sei, colocou diversas vezes e para dois colocou sim. O aluno Gustavo, na dois, ele colocou sim. Deixa eu ver quem mais. Na um, João Vitor da Prana Alô, você colocou não, apenas jornais digitais. E a dois, e a dois, ele colocou sim. O aluno Vinícius, pro Shirley, colocou não para dois porque não leio jornais e revistas. Teve algum aluno aqui que colocou que só lia livros, que eu perdi o nome deles, mas alguns colocaram que tem o hábito de ler os feeds de notícia, sabe? Que sobe no celular também? É mais isso. Tem professor que colocou que os alunos não têm o hábito de ler editorial. Editorial a gente falou no segundo bimestre, né? Um pouquinho sobre. E a gente sabe que alguns foram pesquisar o que que era, foram se aprofundar sobre o assunto, porque eles mandaram para a gente, não o nosso Instagram em particular, enfim. Ok. De qualquer forma, a gente já sabia, a gente já também imaginava que poucos são os que estão acostumados aí com o editorial, né? A gente percebe que mais nas respostas dos professores, eles colocam sim, que leem o gênero textual aí, o editorial. Então, vamos lá. Vamos às características aí, só para a gente poder depois ler o texto, porque a gente sabe que isso não é muito comum para vocês. Então, primeiro, ele é de estrutura argumentativa, né? Ele pertence ao campo jornalístico e o que que é importante aí? Ele expressa a opinião coletiva, essa opinião coletiva é ali no editorial que você reconhece a ideologia daquele jornal, daquela revista, certo? Então, você já sabe. Vamos pensar, sem nos aprofundarmos nisso, mas você já vai pensar, você já vai descobrir se aquele jornal ou aquela revista, ela tende para o lado A ou para o lado B, certo? Fica muito claro ali, né? E é lógico que tem a intenção de, com essa opinião, convencê-lo também, certo? Se ele é de estrutura argumentativa, né? Ele tem uma função aí também que é de convencer o outro, né? Então, olha só, expressa a opinião coletiva, a ideologia do jornal ou da revista em que aparece. Por circular em jornais e revistas, exige o emprego formal da língua. E ele pode ser assinado ou não? Muitas vezes eles não são assinados, né? Sim. Porque algum jornalista que acaba escrevendo mesmo, porque faz parte do jornal. Então, é como se fosse uma assinatura representatividade do jornal. Apresenta o jornal. Mas tem uns que são, revistas, por exemplo, são até assinadas e ainda aparece a foto da... A foto, é. É verdade, em revista a gente vê bastante. É mais comum, né? Vamos lá, então. A gente vai ler agora um texto. Vamos lá, leitura do texto. Poluição pode influenciar a ação do novo coronavírus. Pesquisas divulgadas recentemente por instituições importantes como Massachusetts Institute... Acho que é isso que eu estou entendendo, tá certo? É, of technology. Of technology, é isso? É. E a USP negam relação entre temperatura e propagação da Covid-19. Apesar disso, a tese de que o clima influi na disseminação da doença pode não estar totalmente errada. Outros fatores climáticos, como a poluição, podem influenciar na ação do coronavírus. Nos Estados Unidos, pesquisadores constataram que em lugares onde a poluição é maior, há maior propagação. No Brasil, também já foram iniciados estudos nesse sentido. Nós coletamos uma amostra da poluição de São Paulo, fizemos a extração das substâncias tóxicas, Então, fizemos um teste sobre esse material para avaliar se a toxidez pode facilitar a entrada do vírus. Comenta Marcos Silveira, diretor do Instituto de Biociências da USP e autor do livro Biologia e Mudança Climática no Brasil. Próximo. Muitas pessoas, no começo da pandemia, compraram a tese de que temperaturas mais altas dificultam a disseminação do novo coronavírus devido às experiências com outras doenças. Por exemplo, a própria gripe que se propaga com mais facilidade em estações frias, como o inverno e o outono. Segundo o professor, no entanto, isso se deve principalmente ao ambiente mais seco. Isso é mais importante que a temperatura. O ambiente seco causa uma predisposição das células pulmonares e ressecamento das mucosas, então pegamos mais gripe. E para o corona, pode ser também um fator, mas não sabemos ainda. Contudo, a relação entre clima e coronavírus pode ser uma via de mão dupla. As recentes diminuições nas emissões de carbono resultantes da desaceleração econômica apontam para o SARS-CoV-2, apontam que, desculpa, o SARS-CoV-2 pode exercer papel importante no futuro do nosso planeta. Do clima do nosso planeta. A oportunidade que nós temos é de olhar o que vínhamos fazendo em termos de tecnologia, de energia e aproveitar para convencer a população das mudanças que estão acontecendo na indústria para dirigir o sistema de energia para algo mais limpo e sustentável. Então, olha só, a gente tem não só a opinião, a gente vai observar isso, né, como isso foi desenvolvido aí, como esse tema foi desenvolvido dentro desse editorial, mas também que vai chegar no final aí que tem uma certa orientação, né. Então, vamos lá. Primeiro, o texto que acabamos de ler é um editorial de que suporte? Ele é de jornal ou ele é de revista? Acho que eu não falei, né, lá em cima, no final, aqui, ó, disponível, desculpa, ó, no anterior. Disponível em HTTPS, Jornal USP, BR, Ciências, Poluição, pode influenciar a ação do novo coronavírus. Então, aí, tá disponível numa página aí que tem o Jornal da USP, ok? Só para vocês conseguirem responder agora a um. Então, vamos lá. O texto que acabamos de ler é um editorial de que suporte? Ele é de jornal ou ele é de revista? Aí, dois, releio o trecho. Pesquisas divulgadas recentemente por instituições importantes como o, Dani, Massachusetts Institute of Technology e a USP, negam a relação entre temperatura e propagação da COVID. Apesar disso, a tese de que o clima influi na disseminação da doença pode não estar totalmente errada. Outros fatores climáticos, como a poluição, podem influenciar na ação do coronavírus. Esse trecho confirma que o registro da língua está de acordo com a norma padrão, o coloquial ou as gírias. Então, vamos aí. Um minutinho para vocês responderem a um e a dois. Então, coloquem um A ou B e dois A, B ou C. Um minuto. Um minuto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti